A moradora pede ajuda para capturar um macaco que subiu no telhado da casa dela em Aparecida. Me dá o vídeo, por favor, que o Cidade Alerta recebeu e ele estaria até com as patinhas, mãozinha machucada. Oi, Branquinho, você está onde? Bem na casa? Boa noite, Silvia. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. Eu estou aqui no Jardim dos IPs, em Aparecida de Goiânia, numa região de chacras. Inclusive, eu estou em uma dessas chacras, um espaço aqui que o pessoal usa geralmente para eventos e tudo mais. E aí a gente vai contar a história desse macaco agora, Silvia. O macaco deu uma sumida, mas durante todo o dia e principalmente a tarde, ele ficou em cima de um telhado num alojamento aqui desta chacra. E aí poderia ser um macaco por aqui, porque é uma região de mata, aqui atrás corre um pequeno córrego. Porém, a historinha desse macaco é triste, porque ele está com as duas mãozinhas machucadas, provavelmente cortes no pulso aqui, que a mão dele está até pendurada, as duas. Por isso, o pessoal aqui ficou vendo esse sofrimento do macaquinho, não sabia o que fazer, ligou para meio mundo de gente, inclusive centro de zoonoses aqui de Aparecida, ligou para o corpo de bombeiros e nada de resolver. Vem para cá, Cecília. A Cecília vai contar, a gente tem imagens do macaco aí agora. Ela vai contar como é que se deu tudo isso. Boa noite. Boa noite. Então, nós procuramos todos os órgãos competentes, ninguém nos ajudou. A pergunta é, quem a gente deve procurar? Porque não vai ser só essa vez. Aqui é uma área, como você falou, uma área de mata, uma área que tem preservação, que tem muita árvore. Então, pode acontecer. Como é que vocês viram o macaque e como é que ele estava? Os cachorros começaram a latir. Aí a gente foi para lá. Quando eu cheguei, eu vi que ele não saía, porque eles são muito arisco. Quando você chega, sai correndo. Mas, no caso, ele ficou quieto. E aí a gente viu a situação que ele estava. E aí eu fiquei pensando, como que eu poderia fazer? Como que estavam as mãozinhas dele? O que deu para você perceber? As mãozinhas dele estavam quase que caindo aqui, assim, parecia corte, não dá para ver. Não dá para me ver muito de perto, não deu para me ver de perto. Mas parecia que está muito corte. Dá para ver até o ossinho dele, né? E ele muito desenqueto, mas aqui, em cima daquele teatro, o tempo todo. E por mais que eu insistir, procurando todos os órgãos, eu não consegui ajuda. A pergunta é, para quem que a gente deve ligar? Quem que vai ajudar? Ou, então, ninguém ajuda? Como que funciona? Agora ele foi embora, né? Provavelmente conseguiu algum abrigo aqui, próximo ao córrego ali. Mas ele pode voltar amanhã. E aí vocês têm dúvida. O que vai fazer para ajudar esse bichinho, para ele não morrer e a Deus dará, né? É, porque eu não posso pegar. Se eu conseguir pegar para ajudar, eu mesmo faria isso. Mas eu não posso fazer. Para quem que eu ligo? O que eu vou fazer? Vou deixar o bichinho morrer? Como diz o bombeiro, deixa a natureza correr? Não é assim, né? Eu penso que se está aqui e na situação dele, ele não vai morrer agora. Ele não está doente. Ele está cortado. Seria algo que a gente ajudasse o bichinho a viver. Então, por isso, essa é a minha indignação. A quem eu devo ligar? Pois é. E é a pergunta que eu faço também, viu, Silvia? Esse macaquinho aqui não se sabe como ele machucou as duas mãos, né? Está cortada as duas. Ele procurou abrigo aqui no telhado, ficou um bom tempo, não descia porque senão os cachorros podem ir para cima. E aí ele acabou indo ali para a região de árvore. E agora pode ser que ele apareça novamente. Então o pessoal quer saber a quem recorrer para não deixar esse animal morrer de qualquer forma, né? E também poder ajudar ele. E aí é a pergunta que eu faço. Eu mesmo não sei. Eu pensei que seria centro de zoonose, talvez o pessoal do Corpo de Bombeiros, alguém para fazer o resgate e depois ter o cuidado com ele. Talvez o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade. Eu não sei. Fica a pergunta. Se alguém puder me responder. Silvia. Meu Deus. Deixa eu falar. Qual foi a resposta que ela obteve nessas buscas incessantes aí? Centro de zoonose falou o quê? Tem o centro de zoonose aqui de Aparecida, né? Falou o quê? O que o pessoal falou? Eles não podem me ajudar. Eu perguntei. Será que teria como resgatar, ajudar, levar para alguma ONG? Não, não. A gente não resgata. Não resgata animal. Foi o que eu ouvi. Também os bombeiros, também a explicação do bombeiro para mim foi essa. O animal vai morrer, minha senhora. Deixa o animal, ele vai morrer. A AMA, eu também liguei para a AMA e eles falaram que é fiscalização, que isso não tem nada a ver com eles. Aqui é SEMA, né? Secretaria de Meio Ambiente. É SEMA. SEMA também, AMA. SEMA eu liguei para todo mundo. Eu saí ligando para quem eles foram falando e fui ligando. O caso deles é fiscalização e não resgate. Isso, não é resgate. Não tem, ninguém sabe quem resgata no caso o macaco, né? Porque eu já vi, já resgata gato, resgata outro tipo de animal, mas macaco eu acho que ninguém resgata. Silvia, eu entrei em contato com uma amiga veterinária que eu tenho, que ela é veterinária, inclusive, lá da Prefeitura de Goiânia. E aí eu estou esperando a resposta dela, porque lá eu sei, né, em Goiânia que há resgate. Inclusive, eles já resgataram até uma cobra, fizeram uma cirurgia na cobra uma vez. A gente fez até matéria aqui na Record TV Goiás. Lá eu sei que tem isso. Aí eu quero ver com ela, talvez, uma alternativa para que seja feito, né, aqui em Aparecida de Goiânia também. Tá certo, agradeço demais essa bondade dela, né? É a questão genuína de a gente perceber quando se quer ajudar um bichinho, mesmo sabendo que não tem como de ir lá pôr o moneiro para ajudar, porque ela viu a patinha toda machucada. Tomara, gente, que não seja igual o pessoal. Eu não acredito nem assim que o bombeiro pode ter falado isso, mas se ela está falando, eu acredito nela. Agora, falar que vai morrer de qualquer forma, de jeito nenhum. Já mostramos, até galo, você lembra que é dia? O galo, menino, foi lá e comeu uma cenoura desse tamanho. Ah, é, entupiu o galo. Aí o povo foi lá e tirou a cenoura. Então tem como salvar todo tipo de... Ah, porque o cavalo tem que ser sacrificado. Você sabia que dá para salvar cavalo? Tem gente específica para esse tipo de cirurgia? Tem como deixar ali, ó, o bichinho quietinho, imóvel? Então tem como ajudar sim, tem que ter vontade. Até pensei, dona Maristela, nos setas. Pensei nos setas também, eu não sei se é para fazer o resgate. Mas agora nós que vamos matar ele do macaco. Branquinho, você vai ficar por aí mesmo, meu irmão? Então você se prepara, vai ouvindo um barulhinho diferente, porque daqui a pouco ele aparece. Coloca um pouco de comida, deve estar com fome o animal, viu? Pode falar, meu irmão. Inclusive, uma vez eu recobrei aqui a memória, a gente fez uma reportagem sobre uma cobra, uma jiboia, que tinha tentado ali morder um ouriço cacheiro, um porco espinho. E aí a cara dela ficou cheia de espinho, o pessoal resgatou e aí conseguiu fazer uma cirurgia ali, retirar os espinhos e a cobra foi salva e foi viver a vida dela, né? Então, quem sabe a gente também não pode conseguir essa mesma oportunidade, esse mesmo serviço para esse macaco aqui que está sofrendo. Obrigada, meu irmãozinho. Dá um cheiro, né? Eu gostei demais dela, na simplicidade dela conversar aqui com a gente ao vivo no Cidade Alerta Goiás. Obrigada. Já, já eu volto com você.